Sei lá, eu pensei, assisti um sempre ao seu lado, ou um Eu Sou a Lenda. Eu acho que eu vou no Sempre ao Seu Lado, no título mais Domingão do Choro, tá ligado? Jax 199 mandou R$3,33. Só filme merda? Toma mais Ena e diga adeus, dor de barriga melhor que Floratil. Só filme merda? Se você falar que sempre ao seu lado e sua lenda é filme merda, meu parceiro, você tem a sua opinião, tá ligado? Que você fique bem longe de mim com ela, porque provavelmente você é um cara muito ruim de escolha. Nossa Senhora, mano. Deus é mais, véi. Ah, eu não tenho, mano. Eu sou o tipo de cara que não consigo aceitar a opinião do cara que fala assim, Escuto esse estilo de música que só fala sobre o teu sexivo e gosta de assistir filme de, sei lá, tá ligado? Não dá, mano. Aí eu vejo o cara falar que, tipo assim, sempre ao seu lado é um filme baseado em fatos reais. É ruim? Um é o Sua Lenda, um Forrest Gump. Mano, me tiu, tá, véi? Não dá, mano. Eu fico imaginando o que o cara assiste. Aí você vai ver o cara assiste, tipo assim... Os Vingadores. Enfim. Não tem paciência. Ué, mas a opinião... Irmão, não é questão de opinião, bro. Não é questão de opinião. Nesse caso, eu acho que eu sou muito máster preconceituoso. Eu não consigo aceitar, mano. Porque, tipo assim, véi. Não existe um mundo que o cara não curte um filme que passa uma mensagem foda. Caralho, como que o cara não gosta de um filme que passa uma mensagem foda? E o cara gosta de um filme mentiroso, véi. Mano, não entra na minha cabeça. Não, Vingadores é um filme bom. Apesar de eu não gostar de super-herói... Não vou dizer que o filme é ruim. É um dos filmes que tem... Não é a maior bilheteria, óbvio. Mas é uma das. Vende pra caralho. A galera gosta. Eu dei só um exemplo, tá ligado? Mas, porra, mano. Não, véi. Não entra, mano. Eu não faço live aqui todo dia... Pro cara falar pra mim que assiste umas paradas merda assim, tá ligado? Nossa, véi. Eu não faço live aqui pro cara falar pra mim que... Eu Sou a Lenda é um... Eu Sou a Lenda é um filmezinho até... Não é melhor do que eu sei pra você lá, mas, porra... Por exemplo, Homens de Honra. Um filme que a gente assistiu, o último filme. Um cara falar que aquele filme é ruim, ele tem que ser maluco, véi. Não, mano. Ele tem que ser doido, véi. Você pode falar assim, Gabi, tenho 14 anos, não gosto desse estilo de filme porque parece filme do meu pai. Beleza. Tranquilo. Vou te entender porque no tempo que eu era adolescente, meu pai assistia uns filmes que não condizia com o que eu queria. Só que tem uns filmes que fica meio como global. Tá ligado? Tipo, tem um filme que... Tem filme que é tipo assim, caralho. Ele é um filme tipo Titanic. Praga? Não sei, mano. Não sei explicar, mano.